Bom, hoje a gente recebe aqui na nossa programação, no programa Rolindo Notícias, o Dom Zairo, que vai falar um pouco mais sobre um livro que tem um tema interessante, que é amor e vadiagem. Você de início vai ficar aí assustado, mas que livro é esse? O tema é um pouco curioso e com certeza vai chamar a atenção de muita gente que está em casa acompanhando a programação, assim como também chamou a minha atenção, já com o tema. Mas ao você folhear ali o livro, saber que é um livro bacana e que é um tema interessante e que tem muita coisa para você aprender dentro do livro ali, mas que vai trazer para a gente através do nosso portal Rolindo Notícias é o Dom Zairo, que é o escritor, que é o cara que fez o livro aí, que vai falar um pouco mais desse tema. Então, Dom Zairo, seja bem-vindo à nossa programação, é um prazer ter você por aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto, que, como eu disse, já chamou a minha atenção pelo título Amor e Vadiagem. Então, é um tema bem interessante. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer demais a oportunidade e também ao Max, que fez esse contato, a Gislane, que também fez esse contato comigo, e a você, Mário. Quero te chamar de você para a gente manter, chamar de senhor, né? Chamar de você. Tranquilo. Então, esse livro é um livro que perambulou pelas gavetas aqui durante, desde os meus 20 e poucos anos. Eu escrevi poesia desde os 12 anos e fazia algumas musicazinhas no colégio também, lá pela adolescência. Mas nunca levei muito a sério, sabe? Nunca levei muito a sério e fui jogando por aí. Mais de 2011, depois que vim morar em Rolim de Moura, aí não, aí eu não sei se... O que pintou ali na jogada, mas comecei a levar a sério algumas coisas. E comecei a organizar. Aí surgiu a oportunidade, pelo edital da Seja o Céu, da Leia Aldi Blanc, de produzir esse livro. Duas mulheres me incentivaram. A minha Jus, que é minha mulher, e a Elionice, do Espaço Gaia. Olha só, a professora Elionice incentivando. Olha, é a professora que, aqui no município de Rolim de Moura, a gente admira muito ela pelo trabalho dela. E que bom saber que ela é uma pessoa que acabou motivando você a escrever esse livro. Sim, sim. Justamente, a... Ela... Eu não tinha a intenção de publicar em livro. O meu negócio era ela jogar no Face. Eu sou igual a... Eu sei se você já assistiu A Corrida Maluca, aquele desenho animado, e lá tem um personagem que é o Muntler, que é o cachorro ramugento. E eu sou mesmo, mais ou menos, como aquele cachorro ramugento. Gosta de jogar as presepeiras e ficar em casa rindo, entendeu? Então, não tinha muita intenção de fazer essa publicação. Mas a Elionice falou assim, não, você escreve tanta coisa aqui no Face, está saindo o edital, aí já está rolando, entra aí, acabei. A minha Jus, que é mulher amante e secretária, e tudo que você imaginar, fez tudo isso aí. Porque, se fosse depender de mim, é muita preguiça para poder fazer essa coisa. Então, foi mais as mulheres mesmo. Agora, Dom, fala para a gente o porquê desse título, né? Amor e vadiagem. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? É um título interessante. É, a sua pergunta é uma pergunta de um bom leitor, né? Você já iniciou dizendo que tinha se instigado pelo título. Geralmente, tem títulos bonitos, mas, quando você entra dentro do livro, é uma desgraça, né? Eu tenho medo de meu título ser um pouco chamativo, e o leitor não encontrar absolutamente nada dentro do livro, e depois me criticar por isso, que também é bem-vindo às críticas. Então, existem esses dois tipos de livro. O livro que tem bonita capa, bonito título, mas não entrega nada, e um livro que não tem um tema muito lá interessante, mas, quando você entra, você descobre um universo inteiro. Amor e vadiagem. Esse título é o tema de uma das poesofias, eu chamo as minhas poesias, não mais de poesia, mas de poesofias, chamado Amor e Vadiagem, que é, inclusive, pedir autorização da Elionista para dedicar essa poesia a ela, porque achei a poesia com a cara do livro assim. Aí perguntei para ela para me desculpar, que não estou chamando ela nem de... que ela é trabalhadora, não tem nada de vadiagem nesse sentido, mas, no sentido literário, ela falou que só paria. Então, por que Amor e Vadiagem? Além desse título, o que tem a ver? Porque aí foi a sua preocupação mesmo, e uma preocupação séria. É que eu acho que ninguém consegue amar sem vadiagem. Você pode conhecer alguém dentro de uma igreja, significa que naquele intervalo do padre ou do pastor, você vadiou um pouco e encontrou o seu amor. Isso pode acontecer na rua. Então, você está lá, indo para o trabalho, e por acaso, você pode, num vacilo da vadiagem, encontrar o seu amor. você pode encontrar isso num júri, que é muito tido como certinho, organizado, todo mundo ali muito frisado, fazendo frisos a partir da lei. E lá encontrar, num vacilo do juiz, numa vadiagem, vamos dizer assim, que a vida nos dá, encontrar o seu amor. não importa se esse amor é homem, mulher, qualquer coisa aí. Estou me referindo a mulher, mas quem gosta de outros tipos, não há problema nenhum. Pode encontrar esse amor. Então, é por isso que amor e vadiagem, apesar de parecer estranho, mas tem tudo a ver. Talvez não tenha nem nada a ver do que eu falei, mas é assim como eu entendo. É porque vadiagem, muitas pessoas, elas verem por um outro contexto. Por isso que eu fiquei curioso, porque muitas pessoas, às vezes, não vêem vadiagem por esse lado, mas vê de uma outra forma. Eu acho que você também, dependendo do conhecimento, é um palavrão, na verdade. Mas não é bem assim, não é, Dom? Não, não. Não tem nada a ver com essa questão pornográfica, não tem nada a ver com isso. É uma questão de amor mesmo, uma coisa séria, do qual as pessoas, às vezes, não se toca, mas o amor é um negócio muito sério. Porque eu acho que existe, antes desse nosso período, existe um mundo do qual o amor era completamente proibido. Você, por exemplo, no mundo medieval, bem recente, mas no mundo medieval, e no início da modernidade, as famílias arranjavam os casamentos para os jovens, para os jovens e tal. Então, isso principalmente nas famílias abastadas, nas famílias ricas. Então, você não tinha essa oportunidade. Como é que você fazia essa oportunidade? Na vadiagem, você tinha que ser um pouco vadio para fugir dessa coisa. E foi de tanta vadiagem que o amor se transformou em uma coisa mais livre nesse nosso mundo. Mas essa ideia da liberdade, é um negócio complicado de se colocar. O importante é nós tentarmos de certa forma inventar algum tipo de coisa que nos permita essa vadiagem. Senão, você vai fazer só mesmo aquilo que já está quase pré-determinado para que você faça. Pessoas, por exemplo, que vão procurar o amor no dinheiro. Outros vão procurar o amor numa questão de trabalho. Outros vão procurar o amor. Então, existem várias formas de você... Mas o amor vadio é daquele do qual nós podemos falar até em Shakespeare, daquele amor que você se encontra mesmo com essa outra pessoa, sendo você mesmo com essa outra pessoa. Então, é nesse sentido que a vadiagem entra. O resto dos amores são amores com alguma segunda intenção. Aí entra a sua preocupação que você me perguntou e o negócio de terceiras intenções que eu nunca ouvi falar nisso. Só há segundas intenções. É porque segundas intenções a gente já viu falar, o camarada falou tal coisa com segundas intenções. Agora, com terceiras intenções eu nunca tinha visto ainda. É porque a terceira intenção só existe na literatura. porque a segunda intenção é das coisas que nós fazemos no dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui com segundas intenções com você. Qual é a segunda intenção? É de ficar famoso, é de ficar conhecido, olha, Don Zayla andando na rua, alguém jogando flores ou jogando pedra, mas me vendo. Então, se eu estou na televisão, tem artista que diz assim, nós não queremos fama, nós queremos ser artista. Isso é uma mentira terrível, o artista quer ser visto mesmo, ele quer fama, não é à toa que é uma corrida maluca pela fama e eu estou nessa também, gostaria de ficar famoso. Então, nós estamos no mundo sempre com segundas intenções. É fácil, o difícil é as terceiras intenções, ou seja, quando a gente ultrapassa as segundas intenções. Se eu tenho um amigo, eu tenho um amigo não mais por segundas intenções, eu tenho um amigo porque ele sofre por mim e eu sofro por ele. Então, essa é uma amizade de terceiras e quarta, quinta, sextas intenções. As segundas intenções, elas são necessárias para o convívio social, para a religião. Então, por exemplo, alguém vai rezar hoje ou vai orar na igreja, ele vai com segundas intenções, ele quer ir para o céu, ele quer ser perdoado dos pecados. Um milionário vai doar um milhão, mas ele tem a intenção de que Deus, com aquele um milhão, leve ele para o céu, eram mais ou menos as indulgências do mundo antigo. Então, nós estamos sempre com segundas intenções. Alguém dá uma esmola na rua, gostaria que alguém visse ele entregando a esmola para que diga assim, olha como aquele homem é bom, entregando a esmola para o miserável que está ali na porta do banco. Mas ninguém chama o miserável lá para trás do banco e diz assim, olha, está aqui para o senhor comer hoje, para o senhor levar para a sua família. Todo mundo quer entregar na porta do banco. E o miserável fica na porta do banco também com segundas intenções, porque ele também quer o dinheirinho para levar para a sua casa. Então, o mundo é um mundo de segundas intenções. A gente vê agora no panorama, não quero entrar nisso, mas no panorama atual da política, a política é totalmente segundas intenções. É só é permitido terceiras intenções, quatro intenções, na física, na física quântica e por aí vai, ou na literatura. É onde o artista, em casa, ele tem segundas intenções com a esposa, entre os amigos ele tem segundas intenções, mas quando ele vai para a arte, aí não, se meter segundas intenções estraga a literatura, a meu ver. Ô Dom, agora outra coisa também que me chamou a atenção foi aqui. Pensador arreversado, o porquê disso também. Então, aí você está lendo A Orelha do Livro e A Orelha do Livro tem partes, até me parece melhor do que o próprio livro, porque foi escrita pelo meu amigo Abel Sidney, o editor do livro, dono da editora temática de Porto Velho, poeta da Academia Rondonense de Letras, eu não sou de nenhuma dessas. Então, ele tem mais propriedade. Coisas que ele falou aí, não só essa questão do arreversado, ou seja, atravessado, por cima das coisas, fora da casinha, ele falou um negócio aí interessante. Por exemplo, tem coisas que eu não concordo, que está aí na orelha do livro escrita por ele. Essa orelha do livro foi escrita pelo Abel. Mas a gente também só nos reconhecemos quando alguém fala da gente. Por isso que, às vezes, é até bom alguém falar mal da gente do que ficar calado, porque ao falar mal da gente, a gente, pelo menos, percebe se aquilo tem alguma coisa a ver, se não tem. o ruim é ninguém falar nada de você. Por isso que eu sou a favor até das fofocas, porque a fofoca, de certa forma, ajuda a entender um pouco as coisas. As pessoas têm um pouco medo de fofoca, mas eu não tenho. Então, observe, o que ele quis dizer foi que não poupo ninguém. Então, ele também coloca lá a questão do anarquista. se você vai terminar de ler o livro, eu espero, Mário, e você não vai encontrar o anarquista Dom Zair, porque eu faço crítica aos anarquistas. Você não vai encontrar o Dom Zair, o marxista, porque eu faço crítica aos marxistas. Você não vai encontrar o Dom Zair, o católico, porque eu faço crítica ao católico. Você não vai encontrar o Dom Zair, o evangélico, porque eu faço crítica ao evangélico. Então, você faz crítica a tudo, é esse avezado aí e é também não porque eu queira fazer isso é porque e aí é um dos motivos que eu levo pancada também de todos os lados é porque como eu faço uma coisa com terceiras intenções e não com segunda por exemplo, eu não quero agradar os marxistas, não quero agradar os evangélicos, não quero agradar os católicos não quero agradar os macombes, os macombes também se lerem algumas coisas a mim eu vou ficar meio enojado porque o negócio é terceiras intenções, é deixar o leitor livre para poder ler, agora existe dois tipos de leitor, existe o leitor que ao ler um livro vai entender dentro daquela concepção de seguras intenções, então esse vai odiar o livro, mas se for um leitor que se permite naquela leitura também a ter terceiras intenções ele vai ter alguma coisa para ele de útil porque o objetivo aí também não é bem a utilidade, mas é os artistas têm essa mania também de dizer que o que eles fazem é só arte, não tem utilidade que tem utilidade sim lá dentro, nem que seja a via exata eu vou fazer isso